O risco é essa? Calma, filho. A gente tá... Misericórdia! Gente, que tamanho... Bem, deixa eu ver. Sangue do cordeiro! Jesus e seu, barriga de gente. O que é isso? Bem, deixa eu ver. Espera aí. Gente! O papai só põe o saco porque ele é sujo. Aí é bom pôr o saquinho na mão, entendeu? Sujo? Sujo sou eu, você, não existe sapo sujo Apesar de muitas pessoas terem total aversão aos sapos A limpeza dos bichos não é algo que dá pra reclamar Isso porque apesar de ter uma respiração pulmonar Ou seja, respirar a partir dos pulmões Os sapos também complementam ali a renda de oxigênio com a respiração cutânea Que é pela pele, pela pele Por isso a pele desses animais precisa sempre estar úmida Justamente para facilitar a troca dos gases Assim o anfíbio precisa estar sempre hidratando a pele e consequentemente a limpando Agora fala aí pra gente se você teria coragem de pegar essa coisa fofa direto pela mão